O Desafio dos Confeiteiros consagrou a Elisabeth como a grande campeã da sexta temporada e ontem foi o dia dela e da Andrea e do Miguel retirarem a premiação lá na Multibar. Claro que a gente acompanhou tudo e você confere agora. Meus amores, é o seguinte, hoje estamos aqui na Multibar porque é o grande dia. Os ganhadores, os vencedores do Desafio dos Confeiteiros, hoje é o dia de receber o prêmio, né? Com certeza. Aqui ela ganhou quanto? Mil reais. Agora deixa eu falar aqui com a Elisabeth, é ela que foi a vencedora, vem aqui Elisabeth, chegue. A vencedora que levou mil e quinhentos reais em compras, já deu uma analisada aqui, né? Tem muita variedade que dá vontade de levar tudo. De levar tudo, é verdade. Estou analisando, estou na dúvida ainda, está difícil de escolher. Miguel está aqui também, ele meu amor, está aqui, um voucher de quinhentos reais. Dá para comprar muita coisa, né Miguel? Dá sim, para comprar muita coisa, tem muita variedade, né? E também já escolhi algumas coisas que eu vou levar. E vamos às compras, Lidia Pace! Agora a Elisabeth já está aqui. Já vi que colocou no carrinho a compra de hoje. Sim, a batedeira, né? Que eu estava pesquisando, já vinha pesquisando, na verdade, né? E essa oportunidade eu vou levar ela, com certeza. Nossa amiga Andréia já encheu o carrinho. Agora Andréia, eu quero saber, como é que esses produtos aqui, né? Vai estar ajudando e contribuindo ainda mais aí no seu trabalho como confeiteiro. É, com certeza vai facilitar muito, né? Porque a gente que trabalha na confeitaria tem que sempre procurar o utensílio para estar facilitando a nossa vida, né? Já estou aqui com o Miguel e já vi que ele também já fez a sua escolha, né amiga? Isso, isso. É porque também eu trabalho com buffet, né? E sempre eu faço água saborizada e eu estou precisando de uma bomboniere dessa para colocar bombons, né? E água, alguma coisa desse tipo. Agora a gente vai conversar com o Nathan Maia, ele que é gerente de marketing aqui da Multibar. E justamente vai falar sobre essa parceria da Multibar, TV Ponta Negra e o Desafio dos Confeiteiros. Então, para a gente da Multibar é um prazer fazer parte desse projeto tão especial, né? Que revela tantos talentos potiguares. Investir nessa parte do empreendedorismo para quem está começando é muito importante. E nós da Multibar fazemos parte desse processo, né? Não só dessa empresa, mas como de todos os setores. Somos uma loja referência para o ramo da astronomia aqui no Rio Grande do Norte. E é um prazer mais uma vez estar com a TV Ponta Negra. O programa é incrível, é lindo e gostoso. E é um prazer mais uma vez estar com a TV Ponta Negra.